audiovisual o que você vai fazer aqui? o que você vai fazer nessa no chão? troca fã junto oh sente ai meu amigo rapaz estamos sem cadeira é o jeito cara, sente ai no chão ai cara isso não vai acontecer mais aqui na oficina bora providenciar um banco agora para a oficina vo'o la E aí, rapaziada Fazendo aqui um banquinho A galera quando se sentar, né? Quando se sentar não, quando chegar a sentar Dando um conforto Aí eu acabo de dizer assim, por que tu não bota um estofagina? Aí também é demais, né? Aí é muito conforto Olha aqui, ó, uma bichona dessa daqui O cara até dormisse enquanto espera o conselho Estamos dando uma lixadinha aqui na esquina Aqui, ó Pra quebrar aqui Aí eu coloquei duas Pra dar uma reforçada pra aquela galera mais gordinha, né? Pra não quebrar, rapaziada Bora terminar Vamos parar a cruz ainda Vamos lá A gente é mecânico, mas a gente é mecânico O rapaz não faz tudo, ó Olha só Furei aqui Deixei as cavazinhas pra Encaixar a cabeça dos parafusos Aguenta aí que nós já vamos fazer já Parafusinho Agora você vai entender por que eu abri esse buraquinho aqui, rapaziada É, caralho Vamos acertar o buraco primeiro Saca só, rapaziada Olha aí Olha só Olha aí o macete Bora lá, galera Agora vai Tem onde se sentar Vou botar um pouquinho com a arruela, né? Arruela um pouquinho Agora vamos pegar aqui o aperto aqui Agora Banquinho já deitado E agora a rame Eu fico aqui pra ficar top Olha só Top zero Como eu costumo dizer Bora fazer só O que eu vou colocar aqui Agora os clientes não vão ter mais o que reclamar Com falta de assento Rapaziada Na sua oficina Então como hoje nós estamos com pouco movimento Hoje deu tempo até pra fazer um banquinho Pra lá colocar Olha aí Opa, meu joio Opa, meu joio Opa, meu joio Não é isso aí Vem não fazer nessa vermelhona Nada não Só rir e ver se o banco tá pronto Ah, mulher Agora tem um banco pra sentar Agora A prova é aqui Só não ter um estofado Porque eu não Se não se tivesse muito conforto Você ia dormir Olha só Ó Se deite aí pra esse trabalho Olha aí, rapaz O cliente já é cansado Dá até pra dormir Ó Tomadinha aqui do lado Pra botar o celularzinho pra carregar Rapaziada Isso é um luxo, cara Ó Então Ficou pronto o banco O que vocês acham aí Olha aí Olha só Ah, meu filho Aqui nós Quando nós estamos sem o que fazer Nós inventamos Prontinho, rapaziada Brincadeira Eu só faço vídeo Dizão diferente de hoje Rapaziada Porque o movimento da oficina Hoje tá meio Tranquilo, né Tá tranquilo Não é devagar Porque tem um ACB-300 lá fora Tá descarregando bateria Só que hoje eu tô sem pressa Hoje é sabadão Então Rapaziada Porque tá mais devagar Se esse movimento atorando Nós já tava agarrado aqui E não dá pra nós fazer Esse vídeo aqui Porque nós começamos de manhã E é agora que nós terminamos Mas olha aí Olha o acabamento Rapaz, eu trabalhei em uma cenária Eu tô me instruindo aqui Nesse negócio de mecânica Aí, ó Os pezinhos tudo feitinho Botei todas as borrachinhas Então, pronto Rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Agora temos o banco Vamos sentar Nós só tinha somente Só tinha não Só tem essa cadeira Vamos sentar Então agora, ó Ah, meu filho Voltou só um estofadozinho Mas também ali Seria luxo demais Ó, do lado do bebedouro Ó, o cara ainda bebe maguinho Se deita aí Deitado e bebe maguinho Bota a mangueirinha E suco na água Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau